Oi gente, abençoado dia para todos vocês, para todos nós, um iluminado fim de semana, tá gente? Para todos vocês, para a família de vocês, tá? Que vocês de muita paz e de muitas alegrias. É isso aí. Vamos para a nossa receita de hoje. Bom, hoje eu trouxe para vocês aqui, vou fazer aqui para vocês, um delicioso bolo de maçã diet. Ele é diet, gente, é fit integral, tá bom? Bom, vem comigo para vocês verem os ingredientes que nós vamos utilizar nesse delicioso bolo diet. Ele é muito fácil de fazer, tá bom, gente? Bom, gente, nós vamos estar utilizando nesse bolo delicioso de maçã diet. Duas maçãs raladas no ralo grosso, tá? Eu ralei com a casca, tá gente? Vocês podem ralar sem a casca também, sem problema. Uma xícara e meia de farinha de trigo integral. Duas colheres de chá de manteiga ou margarina light, tá? Uma colher de sopa de fermento em pó. Dois ovos grandes batidos, tá? Vocês colocam ele, batem ele primeiro, tá gente? Bate bem. Quatro colheres de sopa de adoçante culinário. Um quarto de xícara de água. Meia xícara de chá de uva passa, sem caroço, sem caroço não, sem semente, né gente? Uva passa não tem caroço, tem a semente. E uma colherzinha de chá de canela em pó. Ó, lembrando que pra quem tem pressão alta, evite a canela, tá gente? Bom, nós vamos tá pegando uma bacia. Esse bolo, gente, não precisa bater, tá? Não precisa levar pra batedeira, tá? Ele é muito fácil de fazer. Vamos tá colocando a farinha de trigo integral. Os dois ovos grandes batidos. Aqui eu coloquei três, gente, porque os meus ovos são muito pequenos. Mas são dois grandes. Vamos tá colocando... A manteiga. A água. O adoçante. E aqui bate tudo, tá gente? Com a mão mesmo. Tá colocando também a maçã, né? Ralada. Como eu falei com vocês, eu ralei com a casca e tudo. Vocês podem tá ralando sem a casca, sem problema. Tá mexendo bem. Muito fácil fazer esse bolo, viu? Ele não precisa de batedeira. Vocês podem tá batendo na mão. Deixa eu bater mais um pouquinho aqui por causa da manteiga, tá gente? A gente tem que dissolver ela aqui. Tá colocando a canela. No fermento em pó. Por último, eu coloco a uva passa. A massa é essa aqui, ó, gente. Essa mesmo. A manteiga já terreteu aqui, já misturou bem. Terreteu, terreteu não, né? Mas já misturou bem, viu, gente? É isso aí, ó. É assim mesmo que fica a massa, tá? Ó. Lembrando vocês, pra pré-aquecer o forno, untar uma forma, tá? Pode ser forma, é... Essas forminhas com furo no meio, é... Pequena, ou pode ser uma forma de bolo inglês, tá? Agora, se for forma de silicone, não precisa untar. Eu vou utilizar uma forma de silicone, tá bom? Bom, aqui já tá pronta a massa. Agora é misturar. A uva passa. Gava aqui no fundo, não tem a fleza pequenininha que tá ali. Vou usar essa aqui mesmo. Só misturar aqui, ó, gente. Esqueci de... Eu esqueci de pausar, mas é bom que vocês verem como fica realmente a massa, tá? Bom. É isso mesmo, a massa. Agora vamos estar colocando numa forma. Eu vou colocar na forma de silicone, então não precisa untar. Vou levar ao forno médio, tá, gente? Por aproximadamente uns 30 minutos ou até assar, tá bom? Vai do forno de cada um de vocês. Vocês colocam um palito, se ele sair limpo é porque já tá assado, tá bom? Bom, gente. É isso aí, ó. Meu forno já tá pré-aquecendo ali. Muito fácil. E esse bolo fica muito gostoso. Espalhar a massa aqui dentro pra ficar uniforme. E botar levando ao forno. Bom, gente. Esse é o bolo. Lembrando vocês que a forma de silicone não pode ir diretamente ao forno. Tem que colocar em cima de uma outra forma de... Eu tô colocando em cima de um tabuleiro, porque eu não tenho forma de pizza, aquela fininha, né? Eu vou colocar em cima de um tabuleiro e colocar e levar ao forno, tá bom? Volto com vocês. Assim que tiver pronto o bolo, eu estarei montando aqui pra vocês verem o resultado. Só um minutinho, tá? Bom, gente. Já tá assadinho, tá? Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Agora eu vou polvilhar um pouquinho de canela por cima, tá? É meio quente, tá bom, gente? E vou desenformar ele, tá bom? Esperar esfriar um pouquinho e tirar da forno, tá? Agora nós vamos experimentar o bolo, né? Olha como que ficou. Muito bom. Muito bom mesmo, gente. Gente, delicioso. Vocês não têm noção como que ficou gostoso esse bolo. Hum. Gente, não tem coisa melhor. Ficou muito bom. É diet, viu, gente? É fit integral, tá? Muito gostoso. Pra que esse pedaço aqui tá cliente. Gente, sem comentário. E ficou delicioso. Podem fazer. E podem comer sem curva. Tá bom? Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa receita, tá? Deixa um curtir aí pra mim, gente, tá? Deixa um comentário. Fiquem comigo, tá bom? Lembrando vocês, gente. Eu peço que vocês ajudem o canal da Deia. Deia com carinho, tá? Ela tem receitas maravilhosas. É muito bom o canal dela. Visitem o canal dela. Se inscrevam, tá? Deixem um like lá pra ela. Eu vou deixar o link do canal dela abaixo aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Bem, bom, gente. Eu espero realmente que vocês tenham gostado de mais essa receita Diet Fit Integral. Delicioso esse bolo. Podem comer sem culpa, tá? Beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.